Parece brincadeira, mas no próprio NIC.br tem pessoas que não me entendem. Mas fazer o quê? Mas vamos lá. Eu mandei também para o pessoal uma versão em inglês dessa apresentação. Se não está lá disponível, depois vai estar, enfim, alguma coisa do gênero. Pelo que eu vi aqui, está em português. Mas, então, obviamente, não precisa dizer, inclusive, eu achei que a apresentação anterior lá do pessoal da WhiteStack foi bem interessante. E interessante no aspecto de que eles, ah, não, vou fazer, obviamente, tuners lá, utilizando soluções SDN. E para fazer o controle, obviamente, da rede MPLS, vou ter lá um, o que seja lá um IP funcionando com água, esse tipo de coisa, para fazer controle. E, obviamente, o tráfego pesado vai passar direto após fazer uma instalação de uma regra nas tabelas de suíte. Mas, a gente está num cenário em que os grandes software routers e as implementações de softwares de roteadores BGP estão sofrendo alterações. Mais cedo, o Álvaro, ele também falou lá do fork que está acontecendo no Coagua, que é o FRR. E a gente tem algumas implementações aí na agulha que todo mundo meio que usa. Seja ela o Coagua, o Bird, esse tipo de coisa. E dentro, em especial, agora eu vou falar muito mais pela área onde eu trabalho e eu atuo, né? Para um Internet Exchange, em especial, quando você se conecta nele, comumente, ou seja, se você pegar a definição formal do X-Federation, da Federação Internacional de Internet Exchange, eles são implementados em camada 2. E, por ser implementado em camada 2, é um grande suíte. Claro, ele pode utilizar soluções como VPLS, VPWS, para fazer a tonelação dentro do core da rede, mas é como se funcionasse como um grande suíte. Mas, para a internet funcionar, não precisa dizer que precisa do IP. E o protocolo de roteamento clássico, out of board, ou seja, da borda para fora, é o BGP. Então, a gente precisa criar um elemento que você estabeleça as ações do BGP, e, a partir daí, esse daí propague as rotas e o que seja. Então, naturalmente, no Internet Exchange, isso é feito com um broker, que a gente chama de route server. Diante desse cenário, e diante das necessidades específicas de um Internet Exchange, o pessoal do JPNAP, em parceria com o NTT Labs, iniciou um projeto para fazer o desenvolvimento de uma implementação de BGP em software, mas que, essa, por sua vez, usasse o máximo possível dos recursos computacionais. Até um certo tempo atrás, quando a gente fala... Aliás, vou ser menos conservador e vou ser mais direto. Se você pega até as versões correntes, de releases correntes do BIRD, ou do FRR com água, ele costuma utilizar somente um recurso. Ele é monolítico. É isso que eu estou querendo dizer. Um dos seus processadores, um recurso mínimo da máquina. E eu não preciso dizer que quando qualquer um de nós liga na Dell, na HP, ou qualquer fornecedor de servidor, a primeira coisa que você recebe é uma máquina com 48 cores, com não sei quantos gigas de memória, e esse tipo de coisa. E esse recurso, quando você usava um software router, não era utilizado. Então, a ideia é partida aí para a elaboração do Google BGP. E ele é uma boa alternativa para o uso como software router, esse tipo de coisa. Então, a gente vai fazer uma visão geral também, depois explicar quais são os componentes dele, a parte de manipulação de FIB, que é um pouco mais complicada, a parte de CLI e tratamento de evento, e o uso dele em produção. Então, como eu já até mencionei, foi um projeto iniciado lá pelo NTT Labs, e o pessoal do JPNAP, e ele saiu desde o início com algumas premissas. Entre elas, a seguinte. Precisava ser algo já planejado e desenhado, como se fosse um software moderno, onde toda a comunicação acontecesse através de uma API, e que essa API fosse fácil para que pudesse ser gerenciada a partir de qualquer ponto. Na ocasião, foi escolhido o modelo de comunicação, que também hoje está sendo usado por grandes vendors, e esse tipo de coisa, que é o GRPC. Então, o GRPC é o mecanismo de comunicação nativo lá do Google. e desacoplou, obviamente, claro que foi uma premissa do software, a gente vai desacoplar o BGP-DAMON, ou seja, o BGP, propriamente dito, que estabelece a sessão, que propaga a rota, do CLI, da controladora, da comanda, esse tipo de coisa. Isso foi feito graças ao modelo de API, e por aí vai. Quando a gente fez essa separação, ficou muito fácil para você botar um elemento integrador, que a gente está falando aqui muito facilmente, que é o Ansible, um Chef, Pumpt, ou qualquer um desses, ou até mesmo, já que é GRPC, e GRPC é um padrão conhecido, você pode implementar o seu, não tem problema. Obviamente, claro, que para facilitar a vida, foi implementada uma função de CLI lá da vida, para você interagir com o DAMON, mas isso pode ser apartado. E, naturalmente, o bonequinho, como é coisa feita no Japão, o pessoal gosta muito de botar um bonequinho em tudo que faz. Esse é o boneco oficial, a logomarca oficial do Google BGP. Mas, desde o começo, a ideia foi, ah, a gente não vai fazer um roteador BGP, um roteador completo. O objetivo não era fazer, por exemplo, um DAMON com água, que vai vir com a SPF, com o RIP, enfim, com N outros protocolos de roteamento. O objetivo era focar no BGP. Então, foram definidas algumas premissas. Ah, a gente vai suportar tais protocolos, entre eles, IPv4, IPv6, IPv4, IPv6, VPN, EVPN, e FlowSpec. Só isso e acabou-se. O que a gente vai botar de feature lá? Não, a gente vai fazer policies flexíveis, a gente vai botar o tipo de graceful restart nativo, esse tipo de coisa, que, claro, você usa em operação de rede. Vamos fazer um route reflecton e o route server, que era exatamente a ideia inicial. Vamos exportar a rota, naturalmente, como MRT e BMP, seguir os dois padrões, suportar a RPKI e cuidar da parte de manipulação de FIB. Isso surgiu depois, inclusive, porque se a ideia era ser um broker, era ser um route server, eu não precisava manipular a FIB. Eu só precisava jogar as rotas dentro da minha RIB, aplicar a política e repassar ela. Porque, ao analisar, por exemplo, o Internet Exchange, não faz sentido que todo o tráfego vá para o route server. Obviamente, você quer que esse tráfego, por sua vez, passe entre os switches e diretamente. Você quer que a sessão BGP, ela seja mantida, mas o tráfego flua direto. E, obviamente, a API GRPC. Por fim, foi definido o uso do padrão de OpenConfig para fazer as configurações dele. Ou seja, procurou-se métodos abertos e padronizados para fazer a operação lá do GoBGP e o desenvolvimento dele. Então, quando a gente fala em componente, e até o desenho anterior meio que mostrou, o GoBGP é extremamente simples. Ele tem um componente daemon que esse roda propriamente o BGP, ele roda a máquina de estados BGP, estabelece as sessões e faz a partir de bash path, tratamento, manipulação de rota e o que seja. E tem um componente que é o daemon, enfim, perdão. E você tem o GoBGP CLI, que esse é um API GRPC que a gente tentou ao longo do tempo, por o GRPC ser um padrão de intercomunicação de processo, ser algo muito mais máquina do que o homem, criar uma interface humano-friendly, tipo human-friendly, o máximo possível, amigável, e like history, tipo assim, uma interface que lembrasse você e remetesse você ao histórico de estar dentro de uma caixa lá, sei lá, um Cisco, enfim, o que é que fosse. E o fato de estar desacoplado, você pode ter, por exemplo, e se vocês quiserem depois em seguida, eu posso mostrar onde tem referência relativa a isso, eu posso ter o cliente que faz consulta, que faz configuração, rodando na máquina do analista que está lá no dia a dia configurando esse tipo de coisa, e lá no servidor tem só o daemon. Lá no servidor só tem o daemon rondando e não tem nem cliente envolvido nesse tipo de coisa. Diante disso também, ah, não, a gente precisa ser extremamente flexível e vai que já tem gente gerando arquivos, ah, o arquivo de configuração, você quer gerar um arquivo que seja lá em YAML, o YAML, ah, não, o outro usa JSON, o outro usa o que for. Então, foi criado mecanismos de parcer para basicamente quase todos os arquivos conhecidos aí e você consegue criar um arquivo desse apartado, mandar lá para o servidor que executa o daemon e ele vai configurar. Então, é extremamente transparente. e assim foi. Então, inicialmente a ideia era que ele fosse um broker e um broker para rodar dentro de Internet Exchange em points ou funcionar como um route reflector, esse tipo de coisa. Mas depois que o projeto foi andando e que viu-se que fazia muito sentido fazer algum manipulador de FIB ou alguma coisa do gênero, se levantou alguns pontos. Entre eles, o seguinte, ah, beleza, a gente tem uma implementação de um daemon BGP que é estável, está implementado em uma linguagem que é o Golang lá, nativamente ela é altamente paralelizável e usa o máximo possível dos recursos computacionais, mas a gente não tem um roteador completo. Talvez seja melhor a gente fazer integração com alguma outra plataforma e a partir daí surgiu a ideia de fazer integração com o próprio Zebra. Depois criou-se, a depender do caso, obviamente, o interface de fazer a instalação de rota nativa que é o Golplane lá no uso de FlowSpec e alguns outros cenários específicos. Mas a grande sacada e o que eu venho falando desde o começo aqui é o fato de toda a comunicação interprocesso e toda a comunicação do Gol ser feita através de RPC. Então, tipo assim, não, eu não quero usar o Zebra como meu módulo integrador, não quero usar o Golplane, eu quero fazer o meu próprio módulo integrador instalador de rota. Não tem problema. Tipo assim, você pode fazer a consulta através de RPC e criar um cara que simplesmente consome aquela consulta e instala a rota no kernel, propriamente dito, seja acessando por API ou até mesmo, quem sabe, lá pelo gerador de comandos que vai enfileirar através do MKFIFO, de uma fila, a exceção das rotas. Não tem muita dor de cabeça para esse tipo de coisa. Então, é extremamente flexível o uso para você fazer a manipulação de FIB nele. Como recomendação atual e como, que eu posso dizer, garantir com que todo mundo que use ou tente usar o GolBGP seja o mais amigável possível. E não só isso, consiga ter um roteador completo para que esse estabeleça a sessão OSPF e sim, a parte do BGP que é mais complicada porque você está recebendo, sei lá, de três upstreamers, full router, esse tipo de coisa. Esse, por sua vez, vá lá e use o máximo de recurso computacional possível. Então, o que foi pensado? O pessoal olhou a hierarquia e como funciona lá o Quagua e o Zebra que basicamente ele tem lá o acesso às routing tables do Linux nativas lá para baixo através das próprias APIs do kernel. Você tem uma camada intermediária que é a camada do Zebra, não preciso dizer quem já usou o Quagua na vida que quando você instala a rota através do Zebra ele vai lá e bota via protocolo 0 Zebra, qualquer coisa do gênero e esse sim é o cara que instala a rota e em cima você tem os processos que é o BGPD lá para o BGP, o OSPF, enfim. Então, se criou-se um esquema de adequação para você empurrar ali ao invés do BGP clássico que vem no Quagua o GoBGP. E a partir daí você tem todos os outros protocolos de rede e simplesmente tem o Zebra lá para fazer a instalação de rota e implantação da rota no kernel direto. Então, isso flexibiliza porque agora eu posso ter para a parte do BGP um daemon que é altamente performático e não só performático no aspecto de consigo manipular muita rota mas sim uso todo o recurso computacional disponível como também consigo usar protocolos que já estão ok que não precisam de tanto recurso e que você consegue ter um roteador completo. Então, a integração hoje para fazer manipulação de FIB recomendada e que está disponível lá no site é simples. Você vai instalar o Zebra e ao invés de usar o BGP padrão que vem lá no Quagua você instala o GoBGP e aí ele faz a integração nativa. Aí, tipo assim, você falar esse tipo de coisa não, você vai substituir lá e esse negócio usa todo o recurso computacional. No último, não, dois últimos EURIX lá em Luxemburgo foi feita uma análise comparativa do tempo de convergência de rotas aqui embaixo a gente tem número de prefixo versus tempo de convergência. Quem tiver mais interesse nisso daqui aqui tem uma URL que tem todos os resultados do teste obviamente é uma execução de benchmark direcionada e vocês podem ver que tipo assim você tem ganhos ok, você tem ganhos com o GoBGP os ganhos são astronômicos? Não, não são astronômicos mas são ganhos e você consegue compará-los por exemplo com um bird que hoje tem até enfim muita gente já está usando. Então vocês podem ver aqui nessa curva a gente está aqui na execução do benchmark foi feito para um tempo de convergência em múltiplas conexões para 10 mil rotas. Então você tem o GoAgo aqui com um tempo extremamente variável e esse tempo variável dependendo quanto mais rotas você botava ao longo do tempo além em função do tempo inclusão de novas rotas você via que esse tempo meio que aumentava 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 e por aí vai. Enquanto aqui o GoBGP que é o verdinho que está quase sombreando aqui mas para o fim ele termina já tendo uma performance bem mais alta junto com o bird eles têm quase que um tempo linear para poder fazer a convergência então você tem vantagens. Eu não preciso dizer meio que para ninguém que tem múltiplas implementações se você opta lá por ter implementações de software é extremamente interessante que é ok surgir um bug no código do bird ou do seu Quag ou o que seja você tem uma outra implementação de PGP que consegue salvar enfim vai ter outra abordagem que é bem interessante. Se a gente ainda normalizar essa curva é possível ver obviamente claro vai ter desvio padrão e você vai precisar fazer inserção ou remoção de algum dado mas ao normalizar essa curva a do Quag tem perfil exponencial então ainda tem um problema a análise de inserção de rota para o brandmark foi limitada e está lá no site vocês podem dar uma olhada depois mas se eu botasse mais rota a tendência dela é que ela fosse exponencial então o tempo ia aumentar de forma exponencial enquanto os outros meio que se comportam de maneira linear então ainda tem ganhos enfim então para a gente se familiarizar aí de certa forma até um pouco mais não é muito complicado nem muito diferente de muita coisa isso daqui eu uso do Gold de CLI dele nativo então obviamente a nomenclatura das coisas são meio que diferentes você chega lá me diz seus neighbors ele vai listar os neighbors há quanto tempo a seção está up estabelecida quantas rotas está recebendo e por aí vai ah, eu quero saber as rotas que estão na sua rib ele vai dizer lá para você ah, o que está na minha rib é isso daqui tá e obviamente você pode criar múltiplas ribs e ao criar múltiplas ribs você termina criando uma estrutura de VRFs então você pode ter uma instância única do daemon trabalhando com múltiplas ribs e vai terminar criando de maneira bem separada uma estrutura de VRFs para o BGP direcionada as seções BGP deixa eu agora foi ok então ao fazer configuração como eu falei para vocês desde o começo tudo é uma grande API o conceito é que fosse modelado de forma que fosse uma API então você pode simplesmente passar comandos direto para ele go BGP usa API GRPC e no final das contas você cria um novo neighbor e ao criar um novo neighbor você pode dar um reset um habilitar um desabilitar e mudar parâmetros da seção propriamente dito como também através da comunicação de API você pode passar para ele um arquivo inteiro pode passar para ele cenário de passa um arquivo inteiro para esse cabo que vai ser um pouco mais interessante então novamente pensando em ser friendly mas também agradar o mundo machine to machine esse tipo de coisa quando você faz consulta de rota ou quer olhar a rota tratar a rota nele ele pode te dar uma saída extremamente amigável que é o caso você vai ter a rota de onde ela veio o aspecto dela quais são as capabilidades BGP envolvidas e além dessas capabilidades ele vai ter listado esse tipo de coisa mas sinceramente essa não é a parte mais legal a parte mais legal é essa daqui o GoBGP é nativamente JSON então tipo assim eu quero fazer a integração dele com o sistema de monitoramento não tem dor de cabeça basicamente vou até voltar aqui ao consultar uma rota específica no slide anterior eu estava consultando todas as rotas ele estava me listando e me dando a saída friendly eu botei um J lá que foi tipo a flag só para dizer eu quero a saída para máquinas quero a saída em JSON ele já te gera um JSON lá bonitinho e esse JSON já tem todas as capabilidades que não precisa dizer é facilmente parciável e além de ser facilmente parciável você consegue integrar ele com N outras aplicações que você tem todas as marcações e tipos dele estão bem definidas e você consegue extrair todas as capabilidades usando até nesse cenário desse exemplo aí em especial você passando lá um pipe mandando chamar um cara que interpreta JSON você ainda consegue deixar ele bonitinho mas basicamente é isso para uso em produção quero definir o uso dele em produção como é que está existe hoje uma recomendação padrão para se usar em produção diante de alguns testes então a gente recomenda o uso de 16 gigabits desculpa 16 gigabits de memória RAM para ter uma full out em IPv6 e no mínimo dois cores porque obviamente se você quer ter performance você vai precisar de muita memória aí poderia todo mundo dizer por que tanta memória e era a pergunta que eu também me fazia obviamente ele tem um desenho um desenho dele foi pensado para gastar um pouco mais de memória manter tudo em memória inclusive todas aquelas estruturas para gerar JSON e esse tipo de coisa para poder ser consultado e interagir com outros sistemas obviamente o consumo de memória dele pode ser questionado ao ponto ah putz 16 gigas de memória é complicado mas no cenário de hoje 16 gigas de memória tem valores irrisórios então como modelado você armazena desde capabilities e afins lá na tabela e não só simplesmente a parte de armazena a rota que é o que interessa para fazer forward rápido então nas estruturas de dados que são usadas no GoBGP você tem muito mais dado do que propriamente só o dado de forward e esse tipo de coisa e aí poderia vir alguns questionamentos tais como ah não vou usar porque ninguém usa isso e não é verdade então tipo assim hoje a gente relatos de uso em produção o pessoal do JPNAP lá do Internet Exchange em japonês que está em Tóquio Osaka e mais alguns outros lugares eles usam para os route servers dele então tipo todos os route servers do JPNAP são em GoBGP lá no NICBR e no XBR no momento nós estamos em produção com o serviço de looking glass nele e está na fase de teste para a substituição dos route servers existe uma empresa lá essa Cloud One que está usando como roteador em software nativo aí tudo bem tá pouca gente ok só que tem uma parte que é extremamente interessante a parte de suporte dele eu falei desde o começo que ele começou inicialmente lá como um projeto do NTT Labs mas hoje está disponível no GitHub e a seduidade de commit da comunidade é bem alta então normalmente seja para abrir um issue lá ou qualquer coisa do gênero é bem rápido você consegue abrir rápido e ter feedback rápido e que de certa forma é bem ok e já existe uma comunidade um pouco grande de pessoas que já estão usando o GoBGP aí para algumas coisas tem um canal naquela plataforma de chat lá o Slack que consegue conversar lá com as pessoas que estão usando tem muita gente usando mas que não são pessoas por exemplo que estão no nosso networking e por aí vai tá uma outra coisa legal tem algumas referências obviamente na apresentação mas existe um tutorial que foi feito ano passado lá no no X Fórum Regional que é o evento que o Internet Exchange do Brasil faz todo ano e esse tutorial por exemplo tem um esquema lá de máquinas com vagrant aquele emulador de máquinas virtuais você consegue baixar um vagrant de descripto file lá dá um up lá e ele vai te montar uma rede inteira com laboratório para você brincar e ver se faz sentido para você e se não faz esse tipo de coisa então com cinco minutos e uma rede boa você consegue baixar todas as dependências e montar um laboratório para fazer esse tipo de teste e obviamente esse não vai consumir muita memória mas em produção obviamente consome um pouco mais então eu acredito para falar em linhas gerais do Google BGP um pouco disso o projeto está disponível está no GitHub tem muita gente lá contribuindo esse já tem suporte lá de communities enfim e também eu acredito que vale a pena investir porque é mais uma alternativa de software router e a gente está usando está em laboratório está usando em produção também porque ao indagar que poderia ser esquisito o PTT de São Paulo está usando como look in glass mas são 1.700 seções BGP no look in glass de um PTT como o de São Paulo então tipo assim é muito dado que seja muita rota e de certa forma tem um número relevante nesse aspecto então eu acredito que é isso e agora eu estou disponível para perguntas indagações qualquer coisa que vocês queiram relativo a isso daqui posso tirar dúvida obrigado há uma pergunta como se diz no chat que pergunta que tem UGP que seja melhor que outros soft routers que outros soft routers tá ok particularmente assim essa pergunta é um pouquinho complicada o que é que um é melhor do que o outro as análises de benchmark que foi aquela que eu mostrei eles demonstram tempo linear em termos de software para tratar a partir de convergência comumente quando a gente fala de BGP principalmente BGP para borda um dos grandes problemas é o tempo de convergência então se ele já tem tratamento de tempo de convergência em tempo linear enquanto você tem outras implementações em tempo exponencial para mim isso daqui não tem nem meio que discutir já tem um grande ganho mas a grande vantagem que eu acho é o fato de estar sendo implementado numa linguagem que é o Golang lá que tem alto potencial de paralelismo e quanto mais recursos você botar mais ele consegue dividir então isso é interessante e também o código está extremamente aberto recente bem documentado feito com padrões de projetos mais novos então você consegue manter o código de uma maneira melhor então o fato de um é melhor do que o outro esse tipo de coisa eu acho que vai para cada caso sempre a análise de qual tecnologia eu vou usar você tem que botar N variáveis para fazer esse tipo de coisa mas alguns resultados como eu mostrei é o fato de você ter tempo de convergência e tempo linear isso é extremamente interessante enfim acredito que tenha respondido mas qualquer coisa tem meu contato pode mandar e-mail a gente pode discutir não tem dor de cabeça boa tarde a Dilson Florentino em Ansoft Consultoria a implementação do GoIGP parece muito interessante a única coisa que realmente assusta um pouco que eu vejo é a questão do tamanho da memória RAM os 16 giga para 600 mil rotas em V4 a minha pergunta na verdade duas com o crescimento da tabela se ela crescer isso o consumo da memória seria exponencial isso para o mundo V4 e pensando nisso também eu notei que o slide só fala de V4 e não menciona V6 sendo que as rotas V6 eu creio que tendem a ser um pouco mais pesadas como é que seria o consumo para manter também uma tabela IPv6 que está hoje menos de 60 mil rotas não beleza na versão em inglês que eu mandei para o Thomas enfim acredito que vai estar disponível na internet eu botei lá eu esqueci nessa versão em português principalmente botar na verdade ele mantém com 16 gigas uma full router para IPv4 e IPv6 não tem problema sobre o crescimento de memória ser exponencial isso não é verdade não é exponencial esse cenário de uso que está sendo recomendado inclusive está no site oficial lá do GoBGP para alguém que tem dois upstreams receber no full router então a gente está falando de 1.2 mega de rotas v4 mais suas 80 mil rotas v6 digamos que tenha lá suas 40 e poucas mil rotas então esse é que é o cenário em questão mas sim a parte de memória é como eu falei no projeto que está feito hoje a implementação do software existem um conjunto e um set de capabilities que está sendo armazenado em memória que essencialmente se você analisar uma implementação de roteador que usa ASIC ou alguma coisa do gênero ele não vai jogar isso para lá ele vai deixar na memória mais crítica nas tecãs a parte de forry só que ele armazena para que você use para algumas outras funcionalidades foi questão do projeto ao longo do tempo tem duas grandes opções a primeira opção é o fato de o código está aberto você pode ir lá e reduzir tudo que está indo para a memória que não lhe interessa é uma opção não estou dizendo que é viável mas enfim é uma opção a outra opção obviamente é fazer issue e ir lá que tem muita gente fazendo issue quero que reduza quero que reduza e aí a turma que está mais como um share tocando o projeto mais de frente obviamente já viu que isso é uma demanda mas particularmente eu não acho impeditivo baseado no custo hoje de memória e no custo do servidor você pagar um pente de memória lá de 16 gigas para poder armazenar esse tipo de coisa é a minha opinião posso estar equivocado mas enfim é isso obrigado aqui temos outra pergunta Rodrigo Araujo pergunta onde encontra uma lista de hardware compatível e se o OpenBGP também depende de um sistema operativo específico ou tem um sistema operativo próprio não de novo o GoBGP está implementado na linguagem Go que é o GoLang é um projeto do Google então onde tem Go você consegue rodar isso teoricamente então mais comumente segundo as implementações e a integração proposta ele roda para Linux PSD e basicamente qualquer um das famílias distribuições da família Linux PSD esse tipo de coisa vai rodar não tem dor de cabeça o que você vai ter que fazer é instalar o GoL que basicamente em algumas distribuições você dá um baixa do repositório direto algumas outras você vai pegar do repositório do Google e compilar esse tipo de coisa uma vez tendo o GoL você já tem suporte nativo a usar o GoBGP enfim acredito que é isso tá bom obrigado aplausos 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 aplausos